Ei, hoteleiro! Tudo bem? Eu sou a Juvieira e esse é o canal do Hospedim. Por aqui, a gente descomplica a gestão hoteleira. E se você tem dúvidas sobre as vantagens de arrendar ou alugar uma pousada, nesse vídeo eu vou te ajudar a desvendar essas questões. Até porque o arrendamento é algo muito comum no mercado hoteleiro. Então continua comigo pra saber mais sobre esse assunto. E antes de seguir em frente, já se inscreve nesse canal, porque assim você ajuda a nossa produção de conteúdo por aqui. E a gente entende, né? Que esse canal ajuda de alguma forma. Bom, a principal diferença entre o arrendamento e o aluguel é que no arrendamento existe uma intenção de compra pré-estabelecida ali entre as partes. Diante disso, o hoteleiro poderá negociar a compra da pousada arrendada se depois do arrendamento for interessante pra ele, né? Aquele negócio. E se o arrendador disponibilizar também para essa compra, né? Porque pode ser que ele não queira no final do contrato. Mas isso tudo pode estar bem definido já na documentação contratual. Sabe quando a gente faz o test drive de um carro antes de comprar? No arrendamento, funciona um pouco parecido. É uma boa analogia. Nesse caso, a pessoa que se interessa em ser pousadeiro ou hoteleiro pode ter uma experiência, né? Nesse processo, até decidir pela compra efetiva do estabelecimento. Porque ao final de um contrato de arrendamento, ele pode verificar se os resultados são satisfatórios ou não e decidir pela compra. Já no processo de compra direta, esse risco é um pouco maior. Até porque o investimento em comprar uma pousada ou um hotel normalmente é alto. E fazer esse investimento depois verificar que não tem o retorno desejado pode ser muito frustrante e até bem complicado. Então, a modalidade do arrendamento, assim como do aluguel também, né? Permite que o aspirante a pousadeiro viva essa experiência de verdade, né? O que é ser dono de uma pousada e o que é fazer parte desses processos hoteleiros e da hospitalidade em si. Pra então decidir, né? Se quer investir um montante financeiro maior nessa compra. E eu trouxe pra esse vídeo algumas questões que é bem bacana você prestar atenção no momento do arrendamento. Quando você estiver negociando o arrendamento de uma pousada. Como, por exemplo, qual será o valor e a data de pagamento? Pode parecer besteira, mas muitas pessoas fecham o negócio sem fazer essa definição. Em que dia você deve pagar ao dono da pousada o valor do arrendamento? Tudo isso pode estar em contrato também. Assim, ninguém fica com dúvida, né? E nada fica subentendido. Defina também de quem são as despesas. Faça uma lista de quais despesas você terá com esse meio de hospedagem durante o arrendamento. E defina quem paga o quê. Quais serão as despesas que o arrendador vai pagar e quais serão as despesas que o dono vai pagar. Também deixe isso registrado. Em seguida, faça um levantamento de como está a estrutura física do meio de hospedagem. Olhe todos os encanamentos, as fiações, os acabamentos, todos os equipamentos que existem na pousada. E de preferência, faça uma lista também desses itens, né? Pra ficar de comum acordo com o dono do meio de hospedagem. Assim, no momento em que o contrato finaliza, vocês podem conferir qual é a situação desses mesmos itens. E por último, uma questão muito importante. Como que vai se dar a dissolução desse contrato? Em que momento ele pode ser quebrado? Diante de quais circunstâncias o contrato deixa de valer? São questões também que vale a pena refletir antes de assinar um compromisso tão importante. Também no blog da Hospedin tem um artigo que eu vou deixar o link aqui embaixo pra você conferir mais questões, né? A serem analisadas no momento do arrendamento. Assim como tem um checklist e um modelo de contrato que você pode utilizar aí no momento da sua negociação. Está muito bacana, vou deixar o link aqui embaixo. Quando terminar o vídeo, clica lá e confere o conteúdo inteirinho. Então, será que vale a pena arrendar uma pousada? Será que vale a pena alugar? E a resposta pra essas perguntas é muito clássica. Depende, depende do seu objetivo como pousadeiro, como empresário, o que você deseja, né? E o quanto está disposto a investir ou a tomar de risco nesse negócio. Mas arrendar costuma ser uma opção muito bacana, bem como alugar, né? E olhar pra esses valores a serem pagos mensalmente ajuda nessa tomada de decisão. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, deixa o seu joinha e também um comentário aqui embaixo pra gente conversar mais sobre o assunto. Até a próxima. Tchau!